24 de fevereiro, 19 e pouco, 19 e 40, em casa já depois de percorrer um caminho que fazia tempo que eu não fazia. Na realidade, nesses meus quase 40 anos de vida, muito eu tive que percorrer becos, vielas, entrar nas vilas, passar por várias escadinhas e quebradas pra fugir da polícia, pra não ser humilhado, pra não apanhar, pra não ter arma engatilhada na cara. E hoje eu tive que repetir isso aí, tipo, o engraçado é que nesse tempo todo eu nunca cometi nenhuma contravenção, nenhum crime, e hoje não foi diferente, eu tava só exercendo o ato de protestar, o ato de denúncia contra um aumento abusivo da passagem, protestando de maneira ordeira, e na realidade, mais uma vez, a Brigada Militar cometeu algumas atrocidades. Esse ato foi, ocorreu lá na Vila São Pedro, espaço onde a Brigada Militar se viu no direito de encurralar cerca de 40 pessoas, na maioria crianças, se viu no direito de bater nessas pessoas, de usar bombas de efeito moral, como eles dizem, munição não letal, sim, não letal, mas pode te mutilar, pode perfurar um olho, pode te cegar, e te sentiram no direito também de invadir casas, de prender companheiros que estavam protestando no direito legítimo do protesto. E chego em casa, agradeço a solidariedade da galera lá da Vila, que nos prestou socorro, que foi super solidário, que protestou junto conosco, e, tipo, feliz de estar, chegar em casa e encontrar o caminho, ou seja, enxergar o caminho, que vocês podem ver, tipo, eu tenho perfurações muito próximas do olho, tipo, tudo isso porque eu tava usando uma arma, que é uma câmera, que eu tava registrando a truculência e tudo que tava acontecendo lá. Fico feliz, na realidade, de chegar em casa, tipo, me sinto contente de saber que eu posso, em mais um ato, tá lá, registrando as coisas, denunciando a violência, tipo, ao contrário de pessoas que eu conheci, pessoas, familiares meus, que foram executados na porta de casa, tipo, eu já tive família ameaçada pela polícia, carro na porta de casa, intimidando minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, tipo, fico contente de ter chegado em casa, numa boa, tipo, isso não para, pelo contrário, isso só é emotivo. E a gente vai seguir mostrando as coisas que acontecem, a gente vai continuar protestando, com certeza, porque a gente tem direito de exercer esse ato de liberdade, é uma prerrogativa nossa, a gente vai continuar fazendo isso, eu vou continuar registrando, porque é importante que essas violências não se repitam, tipo, eu tenho suor, tenho sangue no meu rosto, não tenho lágrimas, porque essas eu deixo para as mães, que estavam lá chorando, perguntando onde é que estão os seus filhos, depois que a brigada foi para cima, usou bombas, que eu, com a minha altura, atingiram o meu rosto, imagina o que pode ter acontecido com uma criança, tipo, eu deixo essas lágrimas para as mães, as pessoas que viram a sua casa sendo invadida, deixo as lágrimas também para minha irmã, que viu seu filho ser executado na porta de casa, para minha mãe, que viu seu neto ser executado na porta de casa, tipo, no mais, a gente continua as denúncias, e queria dizer para a galera que eu estou de boa, estou em casa, e segue a luta, nossas armas vão continuar sendo as mesmas, tipo, e as deles também, possivelmente, né, isso aí galera, força na luta aí, companheiros que foram presos, força, espero que nada de ruim aconteça com eles, e, espero que a gente possa ter um país muito mais livre, democrático, e que isso seja apenas um passo no avanço de uma caminhada que é muito longa, mas necessária.